Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão de crédito do Mercado Pago. Já fiz um vídeo falando para vocês do lançamento oficial que será agora no mês de abril onde os clientes que já tem esse cartão poderão ter a versão crédito internacional Visa. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido. Beijo. Vocês devem estar se perguntando por que a maquininha Tom está na minha mesa e o cartão também. O que eu quero mostrar para vocês é essa versão do cartão de crédito do Mercado Pago na qual um cartão realmente bonito, um cartão de débito e crédito, porque agora ele vai ser crédito para os clientes que forem aprovados. Veja a versão dele, essa versão azul, a lateral. A tecnologia contactless por aproximação Visa, o símbolo do Mercado Pago, que é uma empresa do mercado livre. E aí eu quero começar com vocês mostrando esse cartão, eu usando ele com a tecnologia contactless e também pelo chip. E na versão eu tenho um crédito disponível, que é o Mercado Crédito, na minha conta. Se eu adquirir esse empréstimo, esse dinheiro vem automaticamente para a minha conta e eu poderia usar para fazer compras também com esse cartão. Então eu vou mostrar para vocês, vou passar aqui R$1,50, primeiro eu vou colocar na versão débito, tá certo? Então R$1,50 no débito eu vou inserir aqui o cartãozinho com o chip e vou digitar a minha senha. Então vamos lá, eu uso mais pelo QR Code e por aproximação, pagamento efetuado, desejo enviar? Não. Pronto, a venda foi realizada com sucesso. Então já já eu recebo uma mensagem aqui, o cartão acabou de chegar aqui. Você ativou o cartão, porque eu não tinha comprado com esse cartão literalmente, e agora sim ele está ativo para usar a tecnologia contactless. Mas eu também posso bloquear caso eu queira, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora, usando R$2,50 na versão contactless, por aproximação. Então eu vou aproximar, pronto. Pronto, olha lá, pagamento efetuado, desejo enviar a comprovante? Não. Pronto, a venda foi concluída com sucesso. Ou seja, receber o cartão para ativar a tecnologia contactless, você precisa então primeiro passar o chip, inserir o chip na maquininha, então você vai inserir dessa forma o cartão na sua maquininha, e escolher a versão se é débito ou crédito. Como ainda não tem a versão crédito, vou mostrar para vocês, que não foi disponibilizado para ninguém ainda o crédito, somente para os colaboradores que estão testando em modelo beta. Então eu vou colocar crédito para que vocês acompanhem, e o valor de R$1,55 para não dar trava, né? E vou dar Enter. E agora pede a senha, logicamente que não vai ser aprovado, porque não tem crédito disponível aqui ainda, tá? Recebendo transação não autorizada, oriente o portador a contactar a empresa, né? Então não foi aprovado por esse motivo. Mas o cartão ainda é um cartão internacional, visa, débito e terá o crédito disponível, e quem tem o mercado crédito também poderá utilizar esse limite para empréstimo pessoal, tá certo? Vamos dar uma olhadinha então na conta do Mercado Pago. Vocês estão vendo aí que aparece o Olá Leandro Vieira nível 6, que é por eu comprar bastante, né? Com o Mercado Pago, eu acabo tendo esses pontos e dando ao nível máximo que é o Mercado Livre e o Mercado Pago. Então se eu comprar um produto no Mercado Livre, por exemplo, eu posso ser isento da taxa de entrega, né? E receber o produto full, ou seja, compro hoje, amanhã está sendo entregue na minha residência, devido ao relacionamento com o Mercado Pago e o Mercado Livre, tá? Logo em cima vocês enxergam aí que mudou tudo, está totalmente diferente o aplicativo. Então você observa lá o meu saldo disponível R$194,18. Adicionar dinheiro, transferir dinheiro, sacar o dinheiro e mercado crédito. Se eu clicar em sacar dinheiro, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, aparece sacar sem cartão, uma tarifa de R$5,90. E com o cartão do Mercado Pago, eu posso sacar nos caixinhos de 4 horas, também uma tarifa de R$5,90. Clicando em Mercado Crédito, você vê um limite disponível de R$3.173 disponível no Mercado Crédito, tá? Que é do Mercado Pago, que faz parte do Mercado Livre, só para que vocês entendam. E aí clicando em Cartão de Crédito do Mercado Pago, novo, né? Você vai observar que vai abrir para você então as operações que eu acabei de fazer, né? Então aparece, você pagou no Mercado Lotérica R$30,00, você pagou no Mercado Pago e cartões R$1,50, Mercado Pago e cartões R$2,50, que foi essas vendas que eu acabei de fazer, mostrando para vocês que já entrou as compras que eu realizei com esse cartão, tá certo? Se eu clicar em Pagar Online, vai gerar o número do meu cartão, que é esse cartão que não aparece o número, e terá as informações para poder usar online o meu cartão. E aí como a conta do Mercado Pago é uma conta bem robusta, tem muitas informações na conta, nós ficaríamos aqui o tempo todo mostrando linha por linha, aplicativo por aplicativo do Mercado Pago, tá? Sem entrar no Mercado Livre. Então rapidamente, para que vocês entendam o que é uma conta do Mercado Pago, você vai encontrar e pagar por QR Code, recarga de celular, ganha 15% off, né? Boletos, 15% off, cartão transporte, 15% off, recarregando o bilhete de transporte, serviços digitais, pagar com o Shell Box, recarga de TV para paga, 15% off, doar, cobrar com o Ponte as maquininhas do Mercado Pago, aqui embaixo do nosso vídeo, também está mostrando para vocês aqui, os links, nós temos parceria com o Mercado Pago e também com a Tom. Agora nós temos a parceirinha da Tom também aqui no canal, caso queiram comprar com promoção essas maquininhas aqui, aqui está o link que o Danilo está mostrando para vocês aí embaixo dos nossos vídeos, tá? Então na linha que você encontra esses links aí. E tem muito mais, lojas, descontos e tudo mais ao Mercado Pago. E quando você paga pelo QR Code também, você geralmente ganha desconto nas lojas parceiras, né? Então eu geralmente vou na loja do café, Café do Ponto, que eu adoto uma cafezinha lá, você vai e paga pelo QR Code, por aproximação, e acaba ganhando desconto ao pagar o seu cafezinho pelo QR Code, com o saldo na conta do Mercado Pago. Por isso que eu deixo um dinheirinho na conta do Mercado Pago para poder tomar os cafezinhos, tá certo? Então gente, está aí o teste usando a Tom, usando o cartão do Mercado Pago, esse é o novo que eu pedi uma segunda via, né? Está aí para vocês o teste usando com chip e sem chip, aqui no canal Cartões de Crédito e Renda. Lembrando que agora em abril, vamos torcer que eles aprovem para mim também, na versão crédito, né? Para poder mostrar para vocês o meu limite. Eu acredito que deve ser o limite do Mercado Crédito, né? 3 mil e cento e pouquinho, né? Que eu vou poder ter aí o cartão. Mas tudo bem, não tem nenhum problema, tá certo? O cartão de crédito do Mercado Pago vai ser show de bola, porque o cartão é Visa Internacional com a tecnologia contactless. Se você gastar acima de 50 reais, não vai pagar anuidade nenhuma, anuidade zero. Para sempre, desde que você gaste cinquentinha, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros. Iniciante Pleno, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, aula de renda, né? Até o próximo vídeo. Fique com Deus.